Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu ensino uma receita super gostosa, desmancha literalmente na boca e é perfeito para acompanhar aquele cafezinho no final da tarde. Hoje a receita é sequilho. E esse sequilho ainda nós vamos rechear ele para deixar mais caprichado, mas quem não quiser rechear pode fazer ele separadinho, que também fica delicioso. Uma receita muito fácil, muito prática, com poucos ingredientes e com um resultado incrível. Vamos deixar de conversa e partiu então de ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Gente, é uma receita muito prática de se fazer, certo? E claro, você pode estar saborizando essa receita de diferentes formas. Dá para você fazer esse sequilho que derrete na boca, ele é amanteigado. Dá para fazer de limão, dá para fazer de laranja. Aqui eu vou fazer ele com uma base neutra, só com um pouquinho de leite em pó, porque o recheio será de leite em pó, então fica aquela coisa bem gostosa. Mas como eu falei, vocês podem adaptar e fazer de diferentes formas, certo? Aqui eu vou estar usando o fuê só para misturar três ingredientes, mas todo o restante com uma espátula ou uma colher, dá certo fazer. E quem não tiver o fuê, pode fazer tudo com uma espátula, também não tem problema nenhum não, viu? Então vamos para o modo de preparo, já está tudo separadinho aqui, e vocês verão o tanto que é fácil essa receita. Aqui eu vou estar fazendo, gente, nessa tigelinha. Aí quais são os ingredientes que nós vamos bater com o fuê? Uma gema, duas colheres de sopa de açúcar e a manteiga. Manteiga em temperatura ambiente, se dá uma derretidinha, não tem problema nenhum. Três colheres de manteiga bem cheias, uma gema e duas colheres de sopa de açúcar. Se você tiver o açúcar refinado, utiliza ele no lugar do cristal. Mas aí, gente, o cristal é só bater no liquidificador que ele vira refinado também, tá? Aqui, com o fuê, nós vamos bater esses três ingredientes. coisinha rápida, ó, só para ficar um creminho mais fofinho, tá? Aqui, terminei de misturar. Tá vendo o que eu falei, ó? Fica um creminho bem fofinho e clareia um pouquinho. Aqui é como se a gente estivesse fazendo uma base de bolo amanteigada. Pois é. Bate o açúcar com a manteiga e os ovos, que aqui, no caso, é só a gema. Ó, estão vendo? Formou o creminho, eu vou continuar agora com a espátula. Aí, gente, deixa eu dar aqui a dica para vocês. Vai fazer de limão? Coloca raspas de limão e espreme meia unidade de limão para fazer a receita, tá? Que aí ele fica com um saborzinho delicioso. Aqui eu venho com três colheres de leite em pó. Misturo o leite em pó aqui dentro. E vamos dar o ponto aqui da massinha com o amido de milho, certo? E aqui, ó, vamos colocar o amido de milho aos poucos para dar o ponto. E vai, ó, mexendo. Quando ficar mais consistente, se você quiser botar a mãozinha na massa, pode botar. Por enquanto, eu vou mexer aqui com a espátula só para unir essa pequena quantidade que eu já coloquei aqui. Aí tenta não bater muito vigorosamente, porque senão ele vai voando, né? É um pózinho muito fino, senão ele pega e voa. Então coloca aos pouquinhos até dar o ponto da massa. Que aí eu mostro para vocês de pertinho. Tá? Aqui eu já vou conseguir colocar a mão na massa, ó. Tá pegajoso ainda, mas já tá mais firme um pouquinho, a gente consegue até mexer com a mão, se quiser. E aí é continuar o processo. Aqui depois de colocar todo o amido de milho, né? Que é uma xícara de chá rasa. Lembrando que a minha xícara é a xícara medidora de 240 ml, certo? A xícarazinha rasa, ó. Adiciona todo o amido. O ponto da massa é esse. Ela não gruda nas mãos. Tão vendo, ó? E é super fácil você trabalhar. Vou pegar aqui uma pequena porção. Só para mostrar mesmo vocês, ó, o tanto que é simples. É como se você estivesse enrolando um brigadeiro, um exemplo, né, gente? E aí, ó, você aperta e dá o acabamentozinho com o garfo para formar o seu sequilho. Se você não quiser rechear, quiser colocar umas raspinhas de limão, aí você pode fazer ele tipo no palitinho, aqueles de padaria, sabe? Que fica assim, ó, mais ou menos. Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem, ó, direitinho. Fica mais ou menos assim. Aí você passa só no açúcar cristal e leva para assar. Se você não for fazer recheado, quiser fazer no estilo de padaria. Eu vou fazer ele pequenininho, né? Aproximadamente 10 gramas e aí é só bolear, deixar ele não tão gordinho, deixar ele mais fininho um pouquinho e dar o acabamento com o garfo. Vou fazer o processo com toda a quantidade de massa e aí eu coloco na forma e mostro para vocês dando o acabamento com o garfo, tá? Aqui, gente, eu já estou terminando de fazer isso por todos, ó. Não tem segredo, você só dá uma apertadinha com o garfo e levanta, ó. Só isso daqui, tá? Agora nós vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutinhos. É só para dar uma douradinha na parte de baixo e em cima ele não fica douradinho não, tá? Gente, ó, aqui me renderam 23 unidades desse tamanho aqui. Tipo, maior do que uma moeda de R$1,00 um pouquinho que é o de 10 gramas. Vou levar para assar, fica de olho no forno e aí quando assar você prepara a parte do recheio junto comigo, tá? Volto já. O recheio, gente, precisa estar no ponto de bico de confeitar. Eu vou ensinar aqui bem direitinho para vocês não errarem esse ponto aí na casa de vocês. Então, olha, nós vamos estar preparando de leite em pó, tá? Aqui eu tenho meia caixinha de leite condensado. Deixa eu raspar mais direitinho para vir tudo, ó. Meia caixinha. Acrescento três colheres de leite em pó. Colocou o leite em pó? Já dissolve logo para não ficar com pelotinha. Não dá trabalho, é rapidinho, ó. O tempinho que eu estou conversando aqui com vocês eu já dissolvo. Não tem segredo, é só ir mexendo mesmo. Aqui eu gosto de fazer com uma espátula, tá? mas pode ser uma colher que você tiver aí na sua casa dá certo fazer. Com paciência, gente, dissolve perfeitamente mesmo, ó. Conversando aqui com vocês e dissolvendo. Lembrando que fogo desligado. É bom fogo desligado nessas etapas assim de início que aí você não fica atarentado com pressa e com medo, né? De não conseguir dissolver e aí já fica agoniado e não dá certo. Então, ó, deixa o fogo desligado e vamos fazer essa etapa com o fogo desligado ainda. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, virar para vocês verem o tanto que fica legal, ó, quando você dissolve já no leite condensado, ó, fica bem lisinho. Aí aqui você pode vir com o creme de leite, 50 gramas. 50 gramas é a metade da metade da caixinha. Colocou o creme de leite, mesmo processo, mistura, não custa nada, você dá uma mexidinha, né? E é muito simples. Falta só mais um ingrediente porque eu não vou estar colocando chocolate branco nesse. Vou fazer mais simples mesmo, certo? Essa quantidade aqui já dá tranquilo, dá e sobra praticamente. Dissolveu, ó. Venho com o último ingrediente que é meia colherzinha de sopa de manteiga ou margarina. Aqui você acende o fogo, ó, embaixo, médio para baixo. E vamos estar mexendo constantemente até atingir o ponto. Não é o ponto de passar a espátula no meio e fechar o caminho, não, tá? Vou mostrar bem direitinho para não ter erro. Então vai mexendo bem, fogo baixo e eu mostro para vocês o ponto já já. Fica ligados aqui. Aqui então, gente, deixa eu mostrar o ponto para vocês, ó. Para saber o ponto, pega a espátula, derrama um pouquinho, ó, em cima do restante que ficou na frigideira e perceba que não mistura. Novamente, ó. Ó. Não mistura. Nesse ponto aqui é só desligar e vamos colocar um plástico filme, né? Esperar ele esfriar. Agora então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, ó. Está aqui assadinho aqui do lado. Tem que esperar esfriar completamente, ficar frio, porque como ele é amanteigado, se você pegar nele morninho, ele desmancha. Ele realmente é amanteigado. Desmancha na boca. A textura dele é incrível. Então tem que esperar ficar bem frio mesmo, certo? Ó, por baixo, como que tem que ficar, super douradinho. Lembrando que não pode fazer ele muito grosso, porque como ele é amanteigado, senão ele não fica assadinho direitinho por dentro, certo? O que é que nós vamos fazer? Pega uma bandinha, aqui eu coloquei, ó, com o saco de confeitar o recheio, e olha a textura, gente. Para vocês entenderem o ponto que tem que estar o brigadeiro, ó. Está vendo? Não desmancha. Se eu colocar ele assim de lado, nada acontece, porque está no ponto corretinho. Então o que é que eu faço? Pego aqui outra bandinha, vou unir assim, ó. Não precisa, no caso, apertar muito, se sobrar muito, você pode passar assim o dedo, e vamos passar pelo leite em pó. Aí aqui é como se você estivesse fazendo, vamos supor o quê? Passando o confeito em um brigadeirinho, ó. Retiro o excesso, e ele fica essa coisa linda aqui que vocês estão vendo, ó. Está vendo? Já fiz outro aqui do lado, deixa eu mostrar para vocês também, ó. Olha que lindeza. Certo? E assim, desmancha na boca isso daqui, tá pessoal? É incrível mesmo. Aí é só repetir o processo por todas as unidades, e está pronto. E aí, gostaram? Deixa eu pegar outro aqui, ó. Que aí eu consigo montar com vocês, ó. Faz o ao redorzinho, não exagera muito, aquele outro até coloquei demais, né? Feito isso, pega outra bandinha, une, ó. Se tiver passado demais, você passa o dedinho assim, só para não ficar com muito excesso. E vamos passar pelo leite em pó. Para dar mais sabor de leite em pó aqui, né, gente? Ficar mais caprichado ainda. Depois o resultado é esse, como eu já tinha mostrado para vocês. Fica uma delícia, viu? Vou repetir o processo e já vamos provar. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. É uma receita simples que fica super saborosa. Isso daqui com uma xícara de café no finalzinho da tarde ou com uma sobremesa, porque fica literalmente uma sobremesa. a textura é de desmanchar na boca, literalmente. Quero saber de vocês quando vocês fizerem, se vocês já fizeram outra receita de sequilho que desmancha na boca como esse, porque esse daqui é surreal. Lembrando que tem que deixar esfriar completamente, não pode, em pótese nenhuma, manipular ele morno ou quente. Quando ele dourar embaixo, deixa ele esfriando. Se você tiver uma gradezinha, coloca quando ele já estiver mais perto de frio sobre a gradezinha para ficar mais sequinho. Ele é aquele tipo de textura que por fora ele tem um croquezinho, mas por dentro literalmente desmancha na boca. Outra dica super importante é não fazer ele com a espessura muito grossa. Deixa ele com a espessura um pouquinho mais fina, igual eu fiz aqui, principalmente se você for rechear, mas essa dica de não fazer com a espessura muito grossa é para ele assar bem direitinho. E aí o tempo de forno é aproximadamente 20 minutinhos mesmo, porque como é pequenininho, ele assa rápido. Aí você olha, tiver douradinho nas bordinhas para a parte de baixo, já está pronto. Não é aquele tipo de bolacha que vai ficar bem escura por cima não, tá? Aqui, gente, bora provar, né? Ó. Vocês estão ouvindo a crocância? E derreteu na minha boca. Incrível. E é isso, gente. Vou terminar de comer os meus sequins. Já fui para morder outro aqui, ó. E bora, viu? Faz essa receita aí na sua casa, é bem simples, fica delicioso, você não vai se arrepender. E esse recheio no ponto de bico também está bem facinho, mas se você quiser, porventura, colocar um creme de avelã, algum outro tipo de recheio, pode ficar à vontade. Hoje eu vim fazer esse hoje, todo de leitinho, né? Para ficar esse sabor, assim, que todo mundo ama, bem marcante. Amo cada um de vocês, aguardo todos no próximo vídeo, um grande beijo e até lá. Tchau, gente!